Que beleza, hein? Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito não, olha pra mim Faz tempo que o meu coração não bate assim Todo mundo sem me conhecer Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito não, olha pra mim Faz tempo que o meu coração não bate assim Mano Aragão Não faz assim Me diz seu nome Não me negue a vontade de sonhar Diga lá, diga lá De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais Que bem me faz Que bem me faz Você Faz tempo que o meu coração não bate assim Não faz assim Não, não, não Me diz seu nome Não me venha a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais Que bem me faz você Não faz assim, não Entenda o teu nome de Deus Não me negue a vontade de viver De sonhar eu não 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 Despertando pro seu adormecer Seria bom demais Que bem me faz você Você Ah, que bem me faz você Você também Já já era com você Que bom demais Que prazer, mas que prazer Que bem me faz você Até aman Tudo bem É Paraná Obrigado.